O Evangelho segundo Lucas, capítulo 4 E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, Dá-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, Vai-te para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? E ele lhes disse, Sem dúvida me direis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a sarepta de Sidon, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admirava sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga, um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Vieste a destruir-nos? Pensei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, nos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também, de muitos, saíam demônios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E, sendo jadia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinha, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. do reino de Deus.